A cerveja de trigo, ela é alemã, mas tem que tomar bem geladinha. Tudo bem. Aí dá uma mexida por causa do trigo e toma numa ocasião especial. Ocasião especial dele é todo dia. Eu acho que o que eu gosto, o vô também gosta, então eu vou levar pra ele. Tá bom? Quer guardar aqui de volta? Ele é um presentão, pelo amor de Deus. Depois eu mostro o restante, então. Meu Deus do céu. Fique à vontade, senta aqui. Não pode sentar aqui. Mas eu me distraio com os seus vídeos. Quando eu estou quietinho, quando eu estou um pouco triste, eu vou ver os seus vídeos. E dou boas risadas. As nossas piadinhas. Eu gosto de ver o senhor bravo. 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 Obrigado.